A célula de revolvimento meridional do Atlântico é essa circulação em grande escala que leva na superfície do Oceano Atlântico águas de alta temperatura e alta salinidade para o hemisfério norte. Então ao contrário do Oceano Índico, por exemplo, ao contrário do Pacífico Sul, por exemplo, nos quais o transporte de calor integrado é para o sul, no Atlântico Sul o transporte de calor integrado ao longo da bacia é para o norte, ou seja, o Atlântico Sul está perdendo calor para o Atlântico Norte e esse calor é transmitido do hemisfério sul para o hemisfério norte por uma corrente que é muito próxima dos brasileiros, chamada de Corrente Norte do Brasil. É uma corrente de águas superficiais, oceânicas, que se inicia mais ou menos na latitude de Salvador, na Bahia, e avança para o norte, vai ao largo da margem continental brasileira, bordejando os estados do Nordeste, cruza a linha do Equador lá mais ao norte, nos estados do norte do Brasil, e avança em direção ao Caribe. Então ela transporta calor e águas de alta salinidade. Essas águas entram no Caribe, passam pelo Golfo do México e saem do Caribe entre ao sul da Flórida. E elas avançam, continuam avançando para o norte, até mais ou menos a latitude de Nova York, e ali essas águas quentes de alta salinidade se separam da margem continental norte-americana e avançam em direção à Islândia. Passam da Islândia, só que ali a atmosfera é muito fria, então essas águas vão perdendo calor para a atmosfera. Ao perder calor para a atmosfera, a densidade dessas águas vai aumentando. Elas já tinham alta salinidade, portanto elas se tornam, entre aspas, muito pesadas. E ao norte da Islândia perdem muito calor para a atmosfera, liberam esse calor para a atmosfera e aumenta sua densidade. Elas afundam na coluna d'água, afundam mil metros na coluna d'água e fluem para o sul em altas profundidades, mil, mil e quinhentos, até dois mil metros de profundidade, passando de novo, se dirigindo em direção à América do Norte, bordejando novamente a margem continental da América do Norte, mas agora em profundidade, dois mil metros de profundidade, mais ou menos. E avançam para o hemisfério sul, entram no Atlântico Sul e vão até o redor da Antártica. Só que elas têm baixa temperatura, têm alta densidade e as águas que estão em cima têm baixa densidade e alta temperatura. E esse calor que foi levado para o hemisfério norte, ele é perdido para a atmosfera. Uma diminuição como essa pode ter efeitos dramáticos no clima, tanto propriamente do Oceano Atlântico, como dos continentes que estão ao redor do Oceano Atlântico, como notadamente as Américas, a África e a Europa. Essa quantidade enorme de calor, que é de mais ou menos 1.3 petawatts, então só para a gente ter uma ideia, 1.3 petawatts é mais ou menos 100 mil vezes a mais do que a usina de Itaipu produz quando ela está funcionando com todas as turbinas, elas têm um impacto muito grande sobre o clima, novamente, do Oceano Atlântico e dos continentes que estão ao seu redor. Se ocorrer uma desintensificação, como está projetado, de até 44% nesse transporte, a distribuição de calor no Atlântico vai mudar marcantemente. E uma parte muito grande desse calor ficará retida no Atlântico Sul e ao redor da Antártica. Com base em foraminíferos, microfósseis de organismos zooplantônicos, nós conseguimos reconstituir analisando a composição isotópica e analisando a composição de elementos traço. Nesses diminutos fósseis, nós conseguimos reconstituir a temperatura da corrente do Brasil nesse intervalo de tempo. E nós notamos que efetivamente, nós pudemos mostrar isso pela primeira vez, que a temperatura da corrente do Brasil aumentou marcantemente em sincronia com a desintensificação da célula de revolvimento meridional do Atlântico. Isso é, conforme a célula de revolvimento meridional diminuía de intensidade, por conta do degelo lá na Groenlândia, águas de baixa salinidade ocupando, ou melhor, ocuparam o Atlântico Norte, as altas latitudes do Atlântico Norte, diminuiu a intensidade dessa célula de revolvimento meridional e aumentou a temperatura da corrente do Brasil, porque uma parte desses 1,3 petawatts de calor que ela transporta não foram mais transportados para o Norte, ficaram retidas no Atlântico Sul, ficaram retidas em grande parte na corrente do Brasil, aumentando dramaticamente a temperatura de superfície ali. O que nós reconstituímos nesses testemunhos sedimentares é que a descarga, a erosão no Nordeste Brasileiro, a descarga de águas, a descarga de sedimentos provenientes da erosão continental foi muito grande. Imaginem que o rio Parnaíba, hoje uma drenagem muito menor do que o rio Amazonas, que está localizado mais ao norte do que o rio Parnaíba, ela depositou uma quantidade de sedimentos a mil metros de profundidade similar à quantidade de sedimentos depositado pelo rio Amazonas, que é uma bacia de drenagem de dimensões infinitamente maiores do que a bacia de drenagem do rio Parnaíba. Isso em decorrência da migração para o sul desse cinturão da chamada zona de convergência intertropical. Então essa foi uma das consequências que nós pudemos reconstituir com base na análise de sedimentos marinhos, colunas sedimentares de 8, 9, 10 metros, que nos permitem reconstituir as condições climáticas do passado. Então no passado nós sabemos que entre 18 e 15 mil anos, antes do presente, essa célula diminuiu marcantemente a sua intensidade, podendo inclusive ter colapsado, ter parado completamente. Mas o que nós não sabemos é quais foram as consequências desse colapso. E esse projeto tem como objetivo compreender as consequências desse colapso que aconteceu há diversos milhares de anos atrás no clima da América do Sul e na porção oeste do Atlântico Sul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto